Doutora Andréia Amoras Magalhães, médica toxicologista. Doutora Andréia, a toxicologia é uma especialidade que está ligada a todas as áreas, no fim das contas, da pediatria à geriatria. Eu queria saber qual é a diferença entre uma infecção crônica e uma aguda. Tá. Uma intoxicação crônica é aquela que você é exposto a pequenas doses durante um longo período, que é no caso do trabalhador, mais especificamente. Ele pode estar exposto a várias pequenas doses de agrotóxico na sua plantação, mas de um longo período de vida, ou um frentista de posto de gasolina que está exposto lá aos hidrocarbonetos durante um longo período. Nas intoxicações agudas, é uma grande quantidade, uma dose, num curto espaço de tempo. Então, vamos utilizar como exemplo as crianças. Então, a criança, inadvertidamente, pega os comprimidos que se tem em casa. Então, vai tomar uma dose muito grande de uma determinada substância num curto espaço de tempo. E, lógico, que para cada uma dessas situações, a gente tem um tratamento diferente. O agudo exige atendimento imediato, na grande maioria das vezes hospitalização, tratamento de emergência. E o crônico é o nosso grande desafio. Como fazer para que a gente consiga fazer diagnóstico diferencial, fazer o tratamento correto e, mais do que isso, ampliar o nosso leque de possibilidades. Porque, às vezes, os sinais e sintomas não são claros nas intoxicações crônicas. E tem que estar muito afinada com as empresas, com as áreas de recursos humanos, de capacitação das empresas. Isso, com certeza. A empresa, ela é responsável pelo trabalhador. Então, nós temos normas a seguir, normas do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, em que o trabalhador, nós temos que estar todo o tempo o avaliando. Será que ele está exposto acima dos níveis permitidos pela legislação a uma determinada substância? Então, quais são os indicadores biológicos que nós temos para monitorar esse trabalhador? Então, nós temos exames toxicológicos, exames de laboratórios, mesmo comuns, para a gente ver as doses, se está acima do limite permitido, para que a gente possa interferir a tempo, afastando esse trabalhador do risco e prevenindo outros trabalhadores de se intoxicarem. Doutora, finalmente, se houver uma emergência em casa, com qualquer idade, existe um número de telefone para um centro de toxicologia para onde se possa ligar? Temos. Nós temos em Brasília um centro de informação toxicológica, que pertence à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, nós temos um 0800, que funciona 24 horas por dia, e que ele é muito útil não só para a comunidade, mas para o profissional de saúde, para intoxicação aguda, que é o 0800-6446-774.